Agradecer a Deus por essa festa em nossa comunidade. Agradecer aqui a visita com o nosso deputado, o senador Eberto Rocha. Vai falar deputado do ministro Louros, deputado do ministro Louros, vereadores, secretários, professores, diretores, coordenadores e a nossa senhora. Eu vou repetir o que eu disse lá em Tristela, para esclarecer mais. Em 2012, na escolha dos candidatos a prefeito, nós fizemos três reuniões para escolher o candidato a prefeito que tinha o nome do Chico Dias, o nome do Ronaldo Pérez Caber e outros que defendiam, eu era um deles, defendiam o nome de Fred Maia. Voltamos outras vezes, o pai nosso era o mesmo. E na terceira vez, o prefeito, o prefeito Getúlio Louros, quando ele disse Doutor Pó, o Fred foi muito importante na minha primeira eleição. E eu respondi para ele, agora chegou o momento de você ser importante na primeira eleição do Fred Maia. Isso aconteceu, o Fred se encheu. Um dia um repórter veio uma pergunta para o vereador Corró. Você acha que o prefeito vai fazer o bom governo? Eu acho não, eu tenho certeza que ele vai fazer o bom governo. E a Cibê que foi plantada no ano de 2012, está sendo colhida hoje. Eu acho que foi uma das várias obras do prefeito Fred Maia, na comunidade de Louros Caboclo. Então nós estamos colhendo fruto daquela certeza que a gente tinha. Além do colégio, o ginásio histórico falou a UDS. O prefeito Mano Baré também diz, no discurso dele, que tudo que tem aqui no posto da boca, o que ele não fez, o vereador Corró fez. E agora a gente não aumenta tudo o que você fez, o que ele fez. Fred Maia está completando. Então, demonstra que o nosso grupo só vem trabalhando, só vem trabalhando. Então, é um orgulho para nós. Então, senhor prefeito. Obrigado duas vezes. Primeiro, para você honrar a palavra que nós falamos, que a gente tem a fé que você é trazendo o meu governo. E a segunda, muito obrigado pelas obras que a gente está trazendo aqui, e de bom sabor, e em nosso município. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.